E aí pessoal, 11 horas e 7 minutos em Santos, olha só a temperatura em pleno inverno santista no hemisfério sul, 19 graus de temperatura, ou seja, para uma noite de inverno, parece que a gente está no verão, hoje dia 23 de julho de 2014, esse aqui é o canal 6, ali temos o farol, olha só os quiosques do canal 6, o pessoal conversando, tomando água de coco, comendo seus frangos a passarinhos, sanduíches, enfim, batata frita, parece que é uma noite de verão na cidade de Santos, excepcionalmente, porque ano passado, essa época estava bem frio, mas este ano, esse inverno está bem tranquilo, legal né? É Santos, é assim, ciclovia, que segue em direção a ponta da praia, mais adiante ali, temos um outro quiosque de água de coco, o da água de coco, do Zé do Coco, que fica aqui, o preço hoje, para você registrar, custa R$ 2,50, R$ 2,50 o coco, mas na Orla de Santos, há muitas variações, voltando a mostrar aqui, o posto de salvamento número 7, e lá embaixo, não dá para ver daqui, mas fica o Aquário Municipal, é isso aí, um grande abraço, e até a próxima.